Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Estamos aqui, no novo cenário, como você já percebeu, com seis amigos que vieram de vários estados do Brasil para esta nova temporada do programa Bíblia Fácil. Estamos estudando sobre o Deus Espírito Santo, o Deus dos bastidores. A cada semana, estamos procurando conhecer um pouquinho mais a respeito desse Deus humilde, que se revela através de símbolos e o ensinamento de Cristo, no Novo Testamento, que falou a respeito da promessa da sua vinda, do que aconteceria quando Ele viesse. Por isso, você é muito bem-vindo a essa classe de estudos. Se você quiser ter acesso ao nosso conteúdo de forma impressa, nós preparamos essa revista aqui, Espírito Santo, Deus dos bastidores. É um presente que a Novo Tempo preparou com muito carinho para você. Para você ter essa revista, você pode telefonar para nós, em horário comercial, o nosso número 0 operadora 12 21 27 3 1 2 1. Está aí na tela. 0 operadora 12 21 27 3 1 2 1. Horário comercial, você pode ligar para esse número. As nossas atendentes farão um breve cadastro e precisamos do seu CPF, do seu CEP, tá bom? Para agilizar o atendimento. E a gente vai mandar a revista para a sua casa pelos correios. Se você quiser pedir a revista pelo WhatsApp, nós também criamos um número. Ele já está aqui na tela. Então, você manda para esse WhatsApp uma mensagem. Eu quero a revista Espírito Santo. Você vai receber de volta um link, clica nele, preenche os seus dados postais e aí nós vamos mandar a revista aqui da Novo Tempo para você. Ou se você preferir pedir pela internet, você pode acessar agora o nosso site, biblia.com.br biblia.com.br Acesse o site, faz a sua inscrição e a gente manda para a sua casa. Nesse site, você também pode fazer o curso Espírito Santo de forma online. Aí você vai ter acesso a videoaulas que eu gravei sobre esses 15 temas. Então, você assiste a videoaula e depois responde a um quiz com algumas perguntas a respeito disso, tá bem? Escolhe o formato que mais te agrada e vamos crescer no nosso aprendizado, sobretudo do Espírito Santo, tá bem? Aqui estamos na nossa décima primeira semana. Estamos aí na décima primeira semana juntos, cada vez mais buscando aprender do Deus Espírito Santo. Eu vou pedir a ajuda de vocês para lermos alguns textos da Bíblia e hoje nós vamos compreender um pouquinho mais um assunto que é um pouco controverso no mundo cristão. O nosso tema de hoje, o batismo e plenitude do Espírito Santo. O que significa ser batizado pelo Espírito? O que significa ser cheio do Espírito? Você já imaginou quanta controvérsia tem no mundo religioso a respeito desse tema? Alguns falam que ser batizado no Espírito Santo tem a ver com a manifestação também de línguas. Será que isso é verdade? Outros falam que quando nós somos batizados como Espírito, nós somos lançados ao chão. É verdade? Temos isso na Bíblia? Bom, são perguntas que eu estou levantando e que eu espero que o estudo de hoje responda. Então, você é muito bem-vindo. Mas nós temos aqui um hábito, né? A gente não começa a estudar sem antes fazer o quê? Uma oração. Eu queria convidar, então, todos nós aqui no estúdio, você de casa, para a gente se juntar nesta oração, pedindo a bênção de Deus, a iluminação do Espírito, para compreendermos esse tema. Vamos orar? Nosso Pai Celestial, louvores rendemos ao Teu nome, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Obrigado pelo santo privilégio de estarmos reunidos mais uma vez, tendo a Tua Palavra em nossas mãos, para estudá-la. Que o Deus Espírito Santo, mesmo que inspirou os apóstolos e profetas a escrever esse livro, possa estar conosco mais uma vez e nos faça compreender a Tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos avançar em nosso estudo. Ao falarmos sobre o Espírito Santo, eu queria enfatizar para você que o Espírito Santo é o maior dom que o céu pode outorgar ao homem. Não tem maior benção. Nós cremos de que aquele que recebe o Espírito Santo, recebe após si todas as outras bênçãos do céu. E por que essa conclusão é lógica? Porque se o Espírito Santo é Deus, e se Deus habita em nós, nada vai nos faltar. Você se lembra do Salmo 23, verso 1, onde Davi diz assim, O Senhor, meu pastor, nada me faltará. No original hebraico, o sentido é o Senhor, o pastor, ele não me faltará. Nunca o pastor vai nos faltar. Quando nós temos o pastor, nós temos tudo. Quando temos o Espírito, nós temos tudo o que o céu pode nos dar. Ser cheios do Espírito é receber o maior dom que o céu poderia nos outorgar. E nós, quando recebemos a Cristo, recebemos através do Espírito, porque Ele é o representante de Cristo. Por isso Jesus disse assim para os discípulos, Convém para vocês que eu vá. Convém que eu vá para o céu. Porque enquanto eu estou aqui, encarnado, se eu estiver com você em Jerusalém, eu não posso estar com você na Galiléia. Mas quando eu for e enviar o Espírito, Ele vai estar em vós. Aí vem o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3, 16 e 17, 6, 19 e 20, e diz assim, vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então o Espírito quer habitar em nós. Nós somos santuários de Deus. Somos a morada de Deus, a morada do Espírito. Isso é tão sério que Paulo diz assim, Se alguém destruir o santuário de Deus que sois vós, Deus o destruirá. Então quando a Igreja Adventista defende uma linha bem clara com relação ao cuidado da saúde, é porque nós aprendemos isso na Bíblia. Então quando a Igreja Adventista ensina que a gente não deve beber bebida alcoólica, não deve usar drogas, não deve tomar nada estimulante, quando prega os oito remédios naturais, que é dormir bem, dormir o mais cedo possível, praticar exercícios físicos, beber muita água, estar exposto à luz do sol, comer apenas alimentos saudáveis, comer aquilo que é permitido e saudável com moderação. Então quando a Igreja Adventista ensina isso, é porque nós entendemos pela Bíblia de que nós somos o templo do Espírito Santo. E se alguém faz uso de qualquer coisa que prejudica o corpo, está prejudicando uma morada do Espírito. E se alguém destrói esse corpo, Deus o destruirá. É o que diz Paulo. Então você perceba que o maior dom é o Espírito, mas ele habita em nós. Então nós temos que preparar essa casa para ele morar. Temos que cuidar bem do corpo, que de fato nem nos pertence. Somos mordomos apenas. Então somos a habitação, a morada do Espírito. Para sermos a morada do Espírito, nós precisamos então ser cheios dele. Mas o que significa então ser cheios do Espírito? Então nós vamos ler alguns textos da Bíblia que vão nortear o nosso estudo hoje. Vamos começar com Efésios capítulo 5, verso 18. E a pergunta agora é, que conselho nos dá o apóstolo Paulo? Jonas, por gentileza, nos ajude lendo esse texto. Efésios capítulo 5, verso 18. Sim, pastor. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quer dizer que o próprio apóstolo está nos aconselhando a sermos cheios do Espírito. Então isso é possível a todo crente. A todo crente. A todos nós é possível ser cheios dele. Mas o que nós temos que fazer para ser cheios desse Espírito? Sem o Espírito de Deus, o ser humano está entregue ao pecado e às forças do mal. Lembram que semana passada eu disse aqui, que aquele que não está cheio do Espírito, ou que não tem o Espírito, ou que não dá margem para que o Espírito atue na vida dele, ele acaba dando margem para que o outro Espírito atua? Lembra o caso de Saúl? Assim que o Espírito Santo se retirou dele, o Espírito do demônio logo veio para perturbá-lo? Porque é Deus que nos protege, é Deus que nos guarda. Mas se nós não estivermos protegidos por esse Espírito, Satanás vai ter liberdade para agir em nossa vida. Então nós estamos no meio de um grande conflito entre o bem e o mal. E nós precisamos estar próximos ao Espírito Santo para estarmos protegidos. E quanto mais próximos estamos de Cristo, mais protegidos estaremos. Os anjos do céu serão nos enviados para nos guardar e nos proteger. Sabe o que ensina Tiago? Aquele que é nascido de Deus vence o maligno. Vence o mundo melhor. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E o maligno não lhe toca. Eu gosto desse texto de Tiago. Tiago está ensinando que aquele que nasce de Deus vence o mundo e o diabo não tem autorização para colocar o dedo na pessoa. Não tem. Somos protegidos por seres celestiais. Você sabe que nesse planeta Terra estamos aí com milhares e milhares de anjos de Deus e também milhares e milhares de demônios, que são os anjos caídos que foram expostos do céu juntos com Satanás. E esses anjos, o trabalho deles é causar destruição, ruína, levar a miséria, a morte. Não foram os anjos do Senhor que nos protegem, eles nos destruiriam. Mas então Deus está protegendo o seu povo, está guardando o seu povo. Então nós temos que buscar a plenitude desse Espírito. Por quê? Porque finalmente se nós não possuímos esse Espírito, um outro Espírito nos possuirá. Outro dia eu mostrei para vocês aqui umas manchetes, né? Esposo matando esposa, filho matando pai. Você acha que uma pessoa que faz isso está em sã consciência? Não. Está dominada por um Espírito do mal. dominada por Espíritos do mal. E quantas entrevistas você já viu, até mesmo nas televisões por aí, nos telejornais, né? Quando eles prendem um criminoso, eles dizem comumente, eu ouvi uma voz que dizia, vai lá e faz, vai lá e faz. Você já ouviu isso? Uma voz me diz para ir lá e fazer. É isso mesmo. A voz de demônios, vai lá e faz. Por quê? Porque são pessoas que não buscaram a proteção de Deus. Aí vão dando uma abertura para o maligno. Jesus foi claro, né? Ninguém pode servir a dois senhores. Então eu e você precisamos, então. Agora, quais eram as condições, por exemplo, na igreja primitiva, para alguém ser um diácono? Diácono foi uma função que foi criada para auxiliar as viúvas, os órfãos, para que liberasse os apóstolos, para se envolver mais na pregação. Adriana, por gentileza, Atos capítulo 6, verso 3. Adriana não. A Mariana. Atos 6, verso 3. Toda vez que você parar para estudar a Bíblia, você não pode ter pressa. Temos que ler o texto e entender o que ele está dizendo. Às vezes, um único verso traz para nós riquezas extraordinárias, para o nosso crescimento espiritual. Olha o que está escrito nesse verso. Eles quiseram nomear diáconos para ajudar no trabalho dos apóstolos, para facilitar o trabalho deles e liberá-los para que eles pregassem a palavra. Os apóstolos estavam destinando boa parte do tempo para cuidar dos órfãos, das viúvas. Então, o Espírito Santo conduziu a igreja e disse, olha, não, vamos separar outros homens para fazer esse trabalho, com os órfãos, com as viúvas. Vamos escolher, então, sete homens. Agora, como é que eles têm que ser? Boa reputação, cheios do Espírito, cheios de sabedoria. Então, foram escolhidos sete homens. Eu não sei se é no verso seguinte que já vai aparecer o nome dos sete, mas aí fala sobre Prócaro, Nicanor, e entre os sete estavam Estevão. Lê para nós o nome dos sete. Olha os sete homens que foram escolhidos. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócaro, Nicanor, Timão, Parmenas, e Nicolau. Olha aí. Prosélio de Antioquia. De Antioquia. Sete homens. Mas você viu a característica deles, se eu começar, de Estevão? Homem o quê? Cheio do Espírito. Então, a Bíblia está repleta de homens que foram cheios do Espírito. Eles tinham que ter esse Espírito. Tinham que gozar de boa reputação. Tinham que ser cheios de sabedoria. E é claro que ao serem cheios do Espírito, tudo mais era consequência, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo é também o nosso penhor. Nós já estudamos isso aqui, numa semana passada dessas aí, né? O penhor é usado na Bíblia para simbolizar a obra do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo vai dizer assim em Efésios 1, 13, a respeito desse penhor. Vamos ver? Por gentileza. Leandro. Em quem também vós, depois que ouvisteis a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Santo Espírito da promessa. Olha aí, foste selados com o Santo Espírito. Então, o Espírito Santo, ele põe o seu selo. Selo na Bíblia, nós vamos ver, tem uma conotação muito interessante. Mas deixa eu avançar agora com a Miriam, aqui mesmo em Efésios, capítulo 4, verso 30. E então entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Não entristeçam ao Espírito, a gente já estudou isso aqui, ele é uma personalidade, ele pode ser entristecido, no qual vocês foram o quê? Selados. O que é ser cheio do Espírito? É ser selado pelo Espírito. É receber o selo da aprovação divina. E nós somos selados pelo Espírito, para quê? Para o dia da redenção. É por isso que eu estou dizendo que o Espírito Santo é um selo, é um penhor. Penhor é uma garantia que você dá. Penhorar é uma garantia que você dá. Então, quando Deus dá o seu Espírito, Ele está dando a garantia de que um dia você vai ter vida eterna. Um dia você vai ser redimido completamente. Então, o Espírito é dado. E quando Ele é dado, Ele sela a pessoa. Então, quando nós estudamos esse tema do selamento na Bíblia, o que a gente descobre? Que no sentido espiritual, o selo é usado na Bíblia como um sinal de pertencimento, de se pertencer a Deus. Portanto, como uma marca que protege os filhos de Deus do castigo dos ímpios. Esse selamento sempre aconteceu. Só que quando chegamos em Apocalipse, capítulo 7, você encontra ali um selamento final do Espírito Santo. E lá em Apocalipse, capítulo 14, vai dizer que aqueles que têm o selo de Deus serão salvos e os que terão o selo ou a marca da besta vão incorrer nas sete pragas. Então, há no Apocalipse um selamento escatológico para o tempo do fim, mas sempre houve o selamento das pessoas. Então, ser cheio do Espírito Santo é ter o selo de Deus. E o selo significa a aprovação divina. Essa pessoa está aprovada. Por que ela está aprovada? Porque ela abriu o coração a influência do Espírito, porque ela vive os ensinos do Espírito e porque o Espírito sela para a obediência. Semana passada eu disse, né, que Deus só dá o seu Espírito àqueles que obedecem. Atos 5, 32. Deus outorga o seu Espírito aos obedientes. E o profeta Isaías disse que o Espírito seria dado, né, e também Jeremias, para que o coração de pedra fosse mudado em coração de carne e para que as pessoas andassem nos seus estatutos, nos seus juízos. Ou seja, de acordo com a palavra. Então, vamos agora afinar o nosso estudo. Então, ser selado com o Espírito é ser cheio do Espírito, é ser batizado no Espírito. O que significa ser batizado com o Espírito? Adriana, Atos 1, verso 5, por gentileza, leia para nós. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Quem é que está falando aqui em Atos 1, verso 5? Consegue identificar quem está falando aí? É o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Jesus está falando assim, olha, João batizou vocês com água, mas não muito tempo depois vocês serão batizados com o Espírito Santo. João Batista disse assim, eu batizo vocês com água, mas aquele que vem após mim, do qual não sou digno de amarrar as sandálias dos pés, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo, com fogo. e eu disse para vocês que é a mesma coisa, né? Não é Espírito Santo e fogo, não existe isso no original. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo, com fogo, o fogo do Espírito, ele vai batizar vocês. João Batista disse isso, agora Atos 1, 5 vem e diz, olha, não muitos depois destes dias, vocês serão batizados, porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então a expressão, ser batizado com o Espírito Santo é bíblica, 100% bíblica. O que não é 100% bíblico é o conceito que muitos desenvolveram de ser batizado com o Espírito Santo. Então nós temos que entender hoje, à luz da Palavra de Deus, o que é ser batizado com o Espírito Santo. João 20, 21 e 22. Por gentileza, meu amigo Stein. Vamos lá. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Vocês perceberam o texto que ele acabou de ler para a gente? Nós estamos aqui no Evangelho de João, capítulo 20. Jesus havia ressuscitado, apareceu para eles ali. Jesus está orientando os discípulos, né? Paz seja convosco. Foi mais uma aparição do Cristo ressurreto. Jesus ficou 40 dias com os discípulos após a ressurreição. Está lembrado que Lucas disse isso lá em Atos, no primeiro capítulo? 40 dias. Apareceu algumas vezes para eles. Essa aqui foi uma delas. Jesus chegou, ó, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vou enviar a vocês. E, tendo dito isto, o que Jesus fez? Soprou. Lembra do sopro divino? Pneuma, o Espírito. E eles receberam o quê? O Espírito Santo. Mas, espera aí. Onde estava Atos 2? Atos 2 tinha acontecido? Não? Não porque Jesus estava com eles. Jesus ficou 40 dias. E quando terminou os 40 dias, ele falou, olha, vocês não saiam de Jerusalém. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí eles ficaram 10 dias no cenáculo, inteiraram os 50 dias, chegou a festa de Pentecostes, e veio o Espírito Santo. Mas, olha, antes do Pentecostes, Jesus já está batizando os discípulos com o Espírito Santo. Jesus já está dizendo, soprou sobre eles, recebei o Espírito Santo, e eles receberam. O que isso deixa claro para mim e para você? Que as pessoas já eram cheias do Espírito, antes mesmo do Pentecostes. A gente não leu aqui a história de José? Lembra de Faraó dizendo? Olha, onde vamos achar um homem como esse? Em quem há o Espírito de Deus? José já era cheio do Espírito Santo. Então você perceba que o Novo Testamento, às vezes aquilo que a gente olha e pensa que é uma novidade do Novo Testamento, é simplesmente um desdobrar do Antigo Testamento, ao que já acontecia lá. Os discípulos estão aqui recebendo o Espírito Santo, do próprio Cristo, antes do Pentecostes. Então qual é a diferença, pastor? A diferença é que o Pentecostes marcou um evento histórico, marcou o momento da dispensação, marcou o momento em que agora o Consolador viria para substituir a Cristo. Ele começaria o seu ministério na Terra de uma forma mais específica e ele daria continuidade ao trabalho que Jesus começou? Essa é a diferença, mas ele sempre atuou. Então aqui você tem algo muito interessante, né? Mas eu queria responder uma pergunta bem interessante com vocês. E aqui nós vamos entrar no cerne da questão. Por que no cerne da questão? Você que está em casa, eu vou explicar. Porque hoje, principalmente no movimento pentecostal e neopentecostal, existe uma doutrina chamada doutrina da subsequência. O que significa isso? Quando uma pessoa é batizada como Espírito Santo, ela fala línguas. Se foi batizado, fala línguas. Se não falou línguas, é porque não foi batizado. E talvez você seja um cristão, como eu conheço alguns, que já disseram para mim, pastor, eu estou há 40 anos dentro de uma igreja, clamando pelo batismo do Espírito, e eu não sou batizado porque eu não falo línguas. E aí? O que que vem antes? Eu sou batizado nas águas para receber o Espírito? Eu recebo o Espírito para ser batizado nas águas? Eu recebo o Espírito para falar línguas? Ou não tem nada a ver? Quer saber? A gente já volta daqui a alguns minutinhos. Agora chegamos num ponto. E aí? Como é que eu sei que uma pessoa foi batizada no Espírito Santo? Quando ela fala línguas? Não. O que então, pastor? De volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo a respeito de batismo e plenitude do Espírito Santo. E aí? Você é um crente batizado no Espírito? Você é um cristão cheio do Espírito Santo? Você gosta dessa linguagem? Eu já encontrei gente que nem gosta dessa linguagem. Não gosta? Essa linguagem é totalmente bíblica. A gente está vendo aqui N textos que falam a respeito do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. E vamos entender melhor esse assunto. Mas você fica conectado com a gente aí, você não pode perder nada, tá bem? Eu trouxe aqui um presente para você, para você ter por escrito tudo o que a gente está falando aqui no programa. Inclusive, todos os textos da Bíblia que a gente está lendo aqui. Tem tudo nessa revista aqui, tá bom? Ela está à distância de um telefonema. Se você ligar para a gente, em horário comercial, a gente manda para a sua casa. Tem em mãos o seu CPF e o seu CEP. Isso vai ajudar a agilizar o seu atendimento, tá bem? Você pode ligar para cá em horário comercial, no telefone 0, operadora 12, 21 27 31 21. Deixa eu mostrar aqui para a câmera número 1, para você ver a bela revista que nós preparamos. Se você quiser, você pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Vai aparecer agora aqui o número de WhatsApp para você. Você escreve assim, Eu quero a revista Espírito Santo. Manda para a gente essa mensagem no nosso WhatsApp e a gente vai encaminhar para você um link. Você vai clicar nele, vai abrir um formulário, preenche os seus dados e faz o seu pedido. A gente manda pelo correio a revista. Dependendo da região que você mora no Brasil, ela pode gastar até 30 dias para chegar na sua casa, tá bem? Se você quiser pedir pelo site, você também pode. É o biblia.com.br. Nesse site, você clica nessa imagem da revista, você vai ter um formulário para preencher e faz a sua solicitação. No site biblia.com.br, você também vai ter a opção de fazer o curso online. Você pode baixar a revista em PDF e faz o curso online. Quando você escolher o formato online, você vai ter acesso a 15 videoaulas que eu gravei sobre os temas que estamos estudando aqui no Bíblia Fácil. Tá bem? Aí você assiste a videoaula e responde algumas perguntinhas a respeito desse tema. Tá ok? Peça sua. É um presente da Novo Tempo. Você não paga nada por isso. E muito obrigado a você, que é anjo da esperança. Porque é graças ao seu apoio que a Novo Tempo pode continuar distribuindo estudos da Palavra de Deus. E eu queria aproveitar e convidar você também para curtir as nossas redes sociais. Vamos lá. Se inscreva no nosso canal no YouTube. É youtube.com.br. barra Bíblia Fácil. Simples, né? youtube.com.br Bíblia Fácil. Se inscreve? Estou esperando. Já foi lá? Isso aí. Vai lá no site, se inscreve. Tá bom? Você pode também nos seguir em nossas páginas no Facebook. O nosso Facebook, a nossa página é facebook.com.br Bíblia Fácil.nt Bíblia Fácil.nt Tá bem? Curta lá na sua página. Ou, se você quiser, você pode também assistir todos os programas nossos aqui no NT Play. O endereço nosso do NT Play, ntplay.com.br Bíblia Fácil. Aí você assiste todas as temporadas, todos os programas passados. Você não perde nada do Bíblia Fácil. Tá ok? Muito obrigado a você, que já nos segue em nossas redes sociais. Terminamos o primeiro bloco fazendo uma pergunta, né? O que que vem primeiro? Eu sou batizado pelo Espírito Santo para então ser batizado nas águas? Ou eu devo ser batizado nas águas para então ser batizado no Espírito Santo? Há na Bíblia uma orientação? O que que a Palavra de Deus ensina? Eu queria ler dois textos com você. Queria que nós dessemos juntos, inclusive. O primeiro dele está aqui. Atos 2, 38. Vamos lá? Para o discurso de Pedro no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2. Em casa, pegou a sua Bíblia? Pega a Bíblia, irmãozinho. Vamos? Irmãozinha, pega a Bíblia. Vamos ler juntos. Abre a sua Bíblia. Isso aqui é a Palavra de Deus que fala com todos nós. Temos que consultar esse livro todos os dias. Jesus falou examinais as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, elas testificam de mim. É verdade. Elas testificam de Cristo. Atos 2, 38 diz assim. Três mil pessoas são batizadas. Aqui no dia de Pentecostes. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Entendeu o texto? Então vou perguntar para os alunos aqui que são fera. O que vem primeiro? O batismo nas águas ou o batismo do Espírito? Hã? O que Pedro está dizendo aqui? Arrependei-vos para vocês serem batizados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então segundo o apóstolo Pedro, você tem que ser primeiro batizado para depois receber o dom do Espírito. Batizado nas águas. Ok? Está bom assim? A Bíblia está sendo clara? Mais clara que impossível. Mais clara impossível? Vamos para o segundo texto? Atos 10, 47. Avança aí. O livro de Atos. Atos do Espírito Santo, como alguns gostam de chamar. Atos 10, 47. Porventura, aqui é o Espírito Santo descendo sobre os gentios. Porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E aí? Qual que vem primeiro agora? O batismo nas águas ou o batismo do Espírito Santo? O que está acontecendo aqui em Atos capítulo 10? Os gentios receberam o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo desceu sobre os gentios, muitos não entenderam. Ué, os gentios estão recebendo o Espírito Santo? Não são só os judeus? Aí o apóstolo levantou e falou assim, olha, vocês não perceberam que estes aí foram batizados com o Espírito Santo? E se eles receberam o Espírito Santo como nós recebemos no dia de Pentecostes, alguém pode impedi-los de que eles sejam batizados nas águas agora? Alguém pode impedir? Claro que não. Então vamos batizá-los nas águas, porque eles receberam o Espírito Santo. E agora, o que veio primeiro? O batismo do Espírito ou o batismo nas águas? Do Espírito. Mariana? Pastor, aqui na primeira leitura que a gente fez do Atos... 2,38? 2,38, vem uma palavrinha antes que ele fala assim, arrependei-vos. E foi explicado que para que a gente se arrependa, a gente tem que estar junto com o Espírito Santo que nos convence, né? Então aqui, antes das águas, ele também está agindo, né? E aí? Você tocou num ponto muito especial. Arrependei-vos e convertei-vos e sejam batizados e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas o arrependimento quem leva a pessoa ao arrependimento é o Espírito Santo. O que a gente conclui dos dois textos? Eles não estão se contradizendo. A Bíblia está simplesmente afirmando que alguns receberam o batismo do Espírito Santo antes do batismo nas águas e outros passaram pelo arrependimento batido nas águas e receberam o dom do Espírito Santo. Isso estabelece um padrão para mim e para você. E qual é o padrão? O Espírito atua em todo momento. Quem disse para você que eu tenho que ser batizado nas águas para então receber o batismo? E as pessoas que viveram no Antigo Testamento quando não tinham batido nas águas? Como é que funcionava para elas? Lá não tinha nem batismo. Então você não pode limitar a ação do Espírito Santo a um rito da igreja. Ainda que o rito seja bíblico. Ainda que o próprio Cristo tenha nos ordenado a batizar e dito que quem não se batizar vai se perder. Não é isso que Jesus ensinou? Marcos 16,16 Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer vai ser condenado. Então a Bíblia está estabelecendo para mim e para você um padrão e qual é o padrão? O Espírito atua em todo momento. Quanto mais você permite mais ele atua independente do batismo nas águas. Então os gentios receberam batismo no Espírito Santo passaram por um processo de conversão depois foram batizados nas águas. Agora no dia de Pentecostes Pedro diz que eles precisavam se converter e eles se convertem pela ação do Espírito passam pelo batismo nas águas e depois recebem também o batismo no Espírito. Isso quer dizer que há graus de dotação do Espírito. Ele atua de forma diferente nas pessoas. Às vezes ele vem para ajudar no processo da conversão mas aí quando a pessoa já está convertida ele vem para capacita-la para uma obra específica às vezes ele é ungido para fazer uma missão cumprir uma missão que o Espírito tenha como fez com Paulo e Barnabé então o Espírito atua em todo momento então quando alguém diz assim não só pode receber o Espírito Santo quem passou pelas águas não até porque você antes de batizar tem que se converter e a conversão e o arrependimento já é obra do Espírito então o Espírito está presente em todo o processo eu escolhi esses dois textos para ficar claro para você que não há nenhum tipo de condição que limita a ação do Espírito você não pode colocar coisas para limitar a ação do Espírito quem é você quem sou eu para limitarmos a ação do Espírito deixa eu dar um recadinho para você talvez você não goste mas eu vou dar um recadinho para você você que é pastor que é líder espiritual cuida de uma igreja lá né e às vezes chega lá na igreja na ceia do Senhor não irmã a senhora não pode participar de ceia não não irmão o senhor não pode participar de ceia não aqui participa da ceia só quem é batizado quem está na comunhão você tirou isso da onde? da sua cabeça né e da Bíblia não foi o que a Bíblia ensina é o seguinte Paulo diz assim lá em 1 Coríntios examine-se pois o homem a si mesmo depois coma do pão e beba do vinho quem é que faz o exame é o pastor da igreja? não é a pessoa a pessoa se examina e Paulo diz mais o homem tem que se examinar e participar ou não da ceia agora se ele tratar de forma qual seria a palavra? de qualquer jeito de forma banal a ceia do senhor ele participa dos emblemas para a perdição dele ele tem que reconhecer a santidade que há nos emblemas depois ele participa mas quem é que é o critério? ele mesmo a Bíblia é clara em ensinar isso então nós não podemos ficar criando limites onde não existem e a questão do espírito tem uma delas Leandro? Pastor, então da onde que esses líderes religiosos criam essas doutrinas dizendo que a pessoa não pode ser batizada se não for batizada com o Espírito Santo ou não pode nas águas se não tiver batido com o Espírito Santo da onde que elas tiram isso? às vezes acordam uma manhã inspirada e dizem eu vou inventar uma regra bíblica hoje vai lá e põe no caderno e começa a pregar na Bíblia não está isso é por isso Leandro que a gente tem que estudar a Bíblia e você começa a aprender a verdade o erro não fica de pé o erro não se sustenta diante da verdade tem que deixar a Bíblia se alguém dizer não você para ser batizado pelo Espírito Santo você tem que se passar primeiro pelas águas então me explica Atos 10 esse monte de gentil aí sendo batizado sem ter passado pelas águas nós não podemos limitar a ação do Espírito Santo a um rito que o homem pratica Adriana pastor eu tenho uma dúvida antes da volta de Jesus o Espírito Santo irá se retirar da terra ou ele ainda vai atuar até a vinda dele ele vai se retirar dos ímpios e ele se retira completamente dos ímpios no evento fechamento da porta da graça quando se fechar a porta da graça quando a graça terminar ele se retirou completamente dos ímpios dos salvos ele nunca vai se retirar porque Jesus falou assim eu vou enviar o Espírito Santo e ele vai estar convosco todos os dias até a consumação dos séculos Jesus mesmo prometeu e Jesus também disse eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos e ele está conosco por meio do Espírito certo? então eu quis ler esses dois textos para dizer para vocês que não existe isso a qualquer momento a pessoa pode ser cheia do Espírito certo? não é um rito que vai determinar isso agora a nossa salvação depende completamente dessa obra do Espírito Santo nós temos que entender como esse Espírito trabalha então qual é a evidência de que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? agora chegamos num ponto e aí como é que eu sei que uma pessoa foi batizada no Espírito Santo? quando ela fala línguas? não o que então pastor? Gálatas Gálatas 5 22 e 23 que diz aqui na página 786 da Bíblia que estamos usando aqui página 786 Gálatas capítulo 5 versos 22 e 23 o apóstolo Paulo escreveu assim mas o fruto do Espírito é amor alegria paz longa anunidade benignidade bondade fidelidade mansidão domínio próprio contra essas coisas não há lei você quer saber quando alguém é cheio do Espírito se ele tem os frutos do Espírito na vida dele então ser batizado com o Espírito Santo pode acontecer em qualquer momento da experiência religiosa e qual é a evidência de que eu fui batizado? se eu produzo na minha vida os frutos do Espírito então vou dar um recadinho pra você pastor e essa história de falar línguas não tem isso na Bíblia você tem na Bíblia exemplo de pessoas que foram batizadas pelo Espírito Santo e falaram em línguas tem exemplo mas por que isso aconteceu? porque lá havia necessidade de se falar em línguas olha pra Atos capítulo 2 conta lá 14 nações que a Bíblia dá nominalmente que não falava o grego e o aramaico falado pelos discípulos no dia em que o Espírito Santo foi dado eles também receberam um dom de línguas pra que? pra evangelizar pra aquelas pessoas agora e se eu estou numa igreja que todo mundo fala português Deus vai me dar o dom de línguas pra falar o que? se todo mundo tá entendendo o que eu falo imaginemos que nós sejamos aqui uma igreja agora de sete pessoas e Deus me deu o dom de línguas ele vai me dar o dom de línguas? pra que? se a gente fala português? não existe isso a Bíblia não tem língua estranha a Bíblia tem a expressão novas línguas outras línguas não estranha então essa história de que quem é batizado com o Espírito Santo fala línguas inventaram isso até porque não há necessidade numa igreja todo mundo fala português do dom de línguas vou dizer uma frase que você depois tem que anotar e gravar depois você volta o vídeo no Youtube lá dom de línguas na Bíblia é a capacidade sobrenatural que o Espírito Santo dá ao crente de falar um idioma uma língua materna de alguma nação com a qual ele nunca teve contato com o propósito de evangelizar é isso que acontece na Bíblia todas as vezes que alguém é batizado com o Espírito Santo e fala línguas é nesse contexto de evangelizar pessoas que não falavam a língua dela agora se eu estou numa igreja que todo mundo falar português Deus vai me dar o dom de línguas para quê? não teria necessidade segundo ponto alguns estão dizendo que foram batizados com o Espírito e começam a falar um tipo de língua que ninguém entende nada isso não é dom de línguas por que não é dom de línguas? porque não é língua nenhuma porque não é língua materna do Japão da França da Inglaterra da Finlândia não é língua nenhuma esse monte de coisas que as pessoas falam dentro da igreja sem ninguém entender nada não é língua pastor se não é língua é o quê? eu vou explicar para você são duas coisas primeiro são pessoas sinceras que estão dentro da igreja buscando o Espírito Santo que aprenderam que quando você recebe o Espírito você fala línguas e ele vê todo o culto todo mundo falando ele quer falar porque ele quer ser batizado em algum momento esse sentimento é tão forte que ele se envolve com a situação e começa a falar são pessoas sinceras pessoas que estão buscando a Deus e começam a falar mesmo sem entender nada mas ele está ali buscando servir a Deus ele só foi ensinado da forma errada pastor e qual é a segunda possibilidade? gente mal intencionada mal intencionada que fique ensinando que você fala línguas depois que é batizado para dizer que ele fala para dizer que tem autoridade espiritual para continuar liderando às vezes a igreja eu já encontrei por aí senhoras irmãs de algumas dessas igrejas que disseram pastor Ariuto eu estou há 40 anos na igreja e nunca fui batizada com o Espírito Santo porque eu não falo línguas mas irmãs temente a Deus irmãs sinceras elas foram batizadas com o Espírito elas têm o Espírito Santo elas não falam porque Deus não dá isso para elas aliás porque Deus não dá para ninguém quando não tem necessidade mas essa miscelânea que é feita na cabeça do povo tira a pessoa da Bíblia tira a pessoa da verdade então está cheia de gente sincera por aí que acha que nunca recebeu o Espírito Santo mas recebeu que acha que nunca foi batizado mas foi porque a sua vida é dedicada de cristão de cristão a forma como você tem se portado buscando seguir as orientações divinas a palavra de Deus tudo isso mostra que o Espírito está conduzindo sua vida mesmo que você não fale o que eles chamam de línguas que na realidade ninguém entende nada então a gente está trazendo aqui a palavra de Deus para você para você ter clareza para você saber o que é a verdade porque a verdade ela liberta ela tem esse poder então não acredita nessa história quem fala línguas estranhas porque foi batizado não existe isso a gente leu textos aqui para provar o contrário e para dizer para você que quando nós somos batizados de fato pelo Espírito o que acontece não é sair falando por aí coisas que ninguém entende mas é que a nossa vida começa a produzir os frutos do Espírito aí nós somos pessoas bondosas pessoas longânimas pessoas pacíficas pessoas que amam pessoas que respeitam isso é a evidência do batismo do Espírito pessoas que tem domínio próprio pessoas que amam tá bem? você vai ouvir mais uma música agora? eu queria que você pensasse a respeito disso porque eu e você precisamos tomar uma decisão e qual é a decisão? você quer abraçar a verdade que você está aprendendo ou você vai desligar a TV deletar esse vídeo e vai continuar crendo naquilo que acontece às vezes dentro da sua igreja bom? essa é uma escolha sua porque a gente tem que respeitar o livre-arbítrio mas que o Espírito Santo trabalhe na sua mente agora e que te ajude a ficar do lado da verdade pensa nisso quero ser como Abraão fiel em toda aprovação ir onde Deus me mandar aumentar a minha fé fazer como José sempre confiar no Senhor eis-me aqui Senhor quero ser um verdadeiro adorador eis-me aqui Senhor quero ser um instrumento em Tuas mãos pra falar do Teu amor da esperança e do perdão que através da Tua graça me deste a salvação quero ser uma luz a brilhar e como é nó que eu não quero andar contigo Senhor e como Paulo sem hesitar Tua palavra vou levar sem fazer acepções tirar as sandálias dos pés assim como Moisés pois estou em Tua presença eis-me aqui Senhor quero ser um verdadeiro adorador eis-me aqui Senhor quero ser um instrumento em Tuas mãos pra falar do Teu amor da esperança e do perdão que através da Tua graça me deste a salvação quero ser uma luz a brilhar e como é nó que eu dou quero andar contigo Senhor e como é nó pra falar do Teu amor da esperança e do perdão que através da Tua graça me deste a salvação quero ser uma luz a brilhar e como é nó que andou quero andar contigo Senhor amém amém como é nó que andou nós também queremos andar com o Senhor sabe o que significa andar com o Senhor a nossa voz está sempre aberta o nosso ouvido sempre aberto a voz do Espírito Santo esse é andar com o Senhor andar com o Senhor quer dizer relacionamento quer dizer parar todos os dias para ouvir a palavra ouvir a voz de Deus falar com Ele através da oração falar para os outros Dele através do testemunho isso é relacionamento isso é viver uma vida cheia do Espírito por isso que eu e você possamos tomar a decisão de abrir nosso coração e deixar que o Espírito nos use nos batize e sermos pessoas cheias do Espírito vamos orar por isso nosso Pai querido obrigado Senhor pela Tua palavra hoje por abrir nossos olhos para uma verdade tão especial que é entendermos um pouco mais sobre a plenitude e o batismo do Espírito Santo que o Senhor nos batize para que nós possamos Senhor Deus cheios do Teu Espírito falarmos para outros o Teu amor e ajudarmos mais e mais pessoas a se prepararem para o Teu reino dá-nos a Tua bênção Senhor e nos prepare para a Tua volta oramos em nome de Jesus Amém 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 Amém.